Durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Tropical, a polícia militar se deparou com dois jovens. Um deles identificado como Diwere Vieira Matias, de 21 anos, e o outro menor de idade, em um automóvel em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os rapazes desceram do carro e foram até o quintal de uma residência. Os policiais seguiram os suspeitos e logo depois os abordaram. Em seguida, foi realizada uma revista no veículo, onde os PMs encontraram mais de um quilo de substância entorpecente. Diante dos fatos, os policiais conduziram os suspeitos à delegacia de polícia civil, assim como o veículo e a droga apreendida. Ao serem questionados sobre a propriedade do entorpecente, eles entraram em contradição. Ambos foram ouvidos pelo delegado de plantão. Diwere ficou preso pelo crime de tráfico de drogas. Já o menor, que tem 17 anos, acabou liberado.